A delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris não vai contar com as seleções masculina de futebol e feminina de basquete. O time de Hendrick, John Kennedy e outras estrelas em ascensão perdeu por 1 a 0 no domingo em Caracas, para a Argentina, no último dia de pré-olímpico sul-americano. Com isso, os hermanos conseguiram uma das duas vagas garantidas pelo torneio. A outra foi conquistada pelo Paraguai após uma vitória sobre a Venezuela. Os comandados por Ramon Menezes estão fora de Paris 2024, onde o sonho era alcançar o tri, após as medalhas de ouro no Rio 2016 e Tóquio 2020. Ainda no domingo, em Belém do Pará, a seleção feminina de basquete foi derrotada pela Alemanha, por 73 a 71, e também está fora dos próximos Jogos Olímpicos. A última participação da equipe foi em 2016, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, o surfista Felipe Toledo anunciou sua retirada do restante da temporada do Championship Tour, a principal competição da categoria, para cuidar de sua saúde mental. De acordo com a imprensa nacional, o atleta, que já tem vaga garantida nos Jogos de Paris, está confirmado na competição, marcada para julho deste ano.